Mais nove casos positivos de Covid-19 foram registados nas últimas 24 horas no país, anunciou nesta segunda-feira o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda. Trata-se de cinco casos de transmissão local, envolvendo o caso 186 que se encontra em tratamento numa das unidades sanitárias de referência. Cumpre-nos informar que temos mais nove casos positivos, sendo cinco de transmissão local e quatro sem vínculo epidemiológico. Os cinco casos de contaminação local são assintomáticos, a esta altura, e aconteceram entre amigos e familiares, ou seja, o convívio, e os mesmos estão relacionados com o caso 186. Os quatro casos sem vínculo epidemiológico foram encontrados nos trabalhos de rastreio, de doenças respiratórias agudas, nos nossos centros centinelas, que são a Clínica Gerasol e a Clínica Sagrada Esperança. Dizer que os referidos nove casos estão assim distribuídos, seis de sexo feminino e três de sexo masculino, com as idades compreendidas entre os 15 a 65 anos. Em relação aos quatro casos sem vínculo epidemiológico, Franco Mofinda avançou que estão a ser desenvolvidos estudos para determinação da sua origem. Conforme o dirigente, que fazia atualização dos dados das últimas 24 horas, a contaminação local aumenta para 204 casos, enquanto os casos sem vínculo epidemiológicos contabilizam 37 ocorrências. Franco Mofinda informou, por outro lado, que seis doentes estão em estado crítico em áreas de tratamento intensivo dos centros de acampamento. Com os novos dados, eleva-se para 272 o número de infetados em Angola, dos quais 11 óbitos, 93 recuperados, mais 10 e 172 ativos.